Nós já sabemos a data de quando vai sair as modas do Jorge Matheus, o DVD novo Terra Sin Sepp. Bora saber aqui com a gente. Gira a vinheta aí! É nóis! Terra Sin Sepp! Na, 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 perigoso, na, 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 tá gostoso. A outra é bonita. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, no Giro Sertanejo da Semana. Os dias passaram, deu polêmica. Deu merda! Oh, meu Deus do céu! Olha as nossas costas, olha o seu chicote. Foi, foi. Vocês não sabem de nada. Então, antes de começar o vídeo, galera, vocês sabem que giro é muito bom, né? Vocês gostam. Então, vamos deixar o dedo no like aí. O último bateu 2.500 likes, cara. Eu pedi 500. Vocês são coda, desculpa a palavra. Batemos 600 mil inscritos. Olha quem dera, 600 mil inscritos. Desculpa, gente. É 60, né? E batemos 60 mil inscritos! Aê! Voltei para a realidade. Obrigado, galera, todo mundo. Vocês estão participando muito nos comentários, deixando o like. Está crescendo bastante o canal. E isso só tem a agregar ao canal, né? A gente vai fazendo novos quadros, tendo novas ideias, tendo mais incentivo, né? Já que a gente não ganha nada aqui. A gente faz por hobby. Então, siga a gente nas nossas redes sociais. Os nossos Instagrams pessoais. E o do meu sertanejo. Aqui vocês sabem coisas de sertanejo. E aqui é sobre a nossa vida mesmo. A nossa vida está chata. Não é mal não, tá? A nossa vida é legal, vai. O que vocês estão reparando de novo aqui na nossa cabeça? Os boné novos! Gente, a nova linha de bonés, meu sertanejo. Teve a linha raiz. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Essa é a rainha, não. É a linha Nutella. Mas é uma linha boa, viu, gente? Olha aqui que lindo. Essa aqui tem mais qualidade que o outro, hein? Em breve, vendas nos nossos Instagrams. E o precinho vai ser camarada, tá? A primeira notícia, galera, é sobre os gordinhos. Zé, Ricardo e Thiago. Eles estão voltando à tona no Mercado Sertanejo. A gente falou recentemente deles no Giro Sertanejo. E eles lançaram a música Põe Ele Pra Nanar. A composição é deles, do Astro, né? Não podia ser... Não podia ser... Diferente. Diferente. Juan Soares, o Astro, com Gustavo Martins. A dupla do Vila Bagagem, que é o Nuto e o Gui Adioli. E o Cristian Ribeiro. Escuta um pouquinho da música aí. A música é muito legal. A música é de... Zoião, é de Fora Zoi. É de... Tarica. Tararico. É igual o vai no banheiro pra gente se cancionar. É, é a mesma pegada. Põe Ele Pra Nanar Depois a gente Nananá, Nananá Assim, ó. E a segunda notícia fresquinha é sobre o cantor e compositor Montenegro. Gente, se você ainda não conhece ele como compositor, eu vou dar só assim um vestígio do que ele faz. Do que ele já fez, na verdade. Vamos lá. Menino é bruto, hein? Ele já escreveu simplesmente a música Eu sonhei que tava me casando com o Wesley Safadão. Lembrando, gente, que às vezes é com parceiro e tudo mais, não é ele sozinho. Mas ele tá lá, ele fez parte, né? É... Terra sem sete de Jorge Matheus. O nome do álbum, né? E a música é do cara. E sob o nome da direção, da dupla Mayara e Maraíza. Então, assim, só com essas três músicas, meu filho, já tá ótimo, né? É a primeira aposentadoria. E a gente tá muito triste porque hoje a gravação do DVD dele, não porque a gravação, mas porque a gente não tá lá em Goiânia, né? A gravação lá em Goiânia, no estúdio dele, Jenner Mello, que vai produzir também o DVD. Estorado. E, gente, quando você é compositor, faz moda boa, você só tem amizade boa também, não é verdade? E olha só a quantidade de participação desse DVD. Nossa senhora, eu nunca vi uma... e não é tipo qualquer participação. Eu vou ler algumas, não me devem ler algumas. Partilharia total, velho. E, assim, eu vou até dividir de tanta gente que é. Começando com quem? Maria Mendonça, Jorge Matheus, Nayara Azevedo. Será que vai o Matheus também? Acho que vai. É, que tá o Jorge e o Matheus, né? Zerneto Cristiano vai estar lá também. Humberto e Ronaldo. Gente, misturou o Workshow com áudio mix. Cara, é punk meme, hein? Caraca, sabe o cara, mano. É, Jorge Henrique e Rodrigo. E também vai ter João Neto e Frederico, Guilherme e Santiago, Mato Grosso e Matias. Meu Deus, muita gente. Fred e Gustavo, Mayara e Maraíza e Nayara Azevedo. Já falei, né? A gente vai falar. Mas também vai estar lá. Vai estar lá, gente. Meu Deus do céu, me fala um DVD que teve tanta participação. Eu acho até que a gente pode ter até esquecido alguém, né? E tudo mais. Opa, gente, vocês viram o que aconteceu no último giro sertanejo? A polêmica que a gente passou pra vocês. Então, porém, naquele giro a gente só viu um lado da informação, um lado sobre a polêmica. A gente não viu o lado do Zeneto Cristiano. E o Marquinhos entrou em contato com a gente, que é um empresário da dupla Zeneto Cristiano. E o André Vox também, que é um dos compositores da música. E nos contou o lado deles, a versão deles. E eu não vou dizer quem é o certo ou o errado. Eu vou apenas aqui passar pra vocês o que eles passaram pra gente. Antes de tudo, eu vou ler um texto aqui rapidinho pra nos desculparmos com vocês e com o Marquinhos e os compositores e os meninos da Neto Cristiano, tá? Antes, vamos nos desculpar com vocês. Quando montamos o canal, a nossa intenção era ter um veículo de informação. Não fazemos por dinheiro, até porque a gente não ganha nenhum valor aqui. A gente ganha dinheiro pra tomar um suco ali na esquina, tá? Quem tiver dúvida, a gente mostra. Mas a gente não precisa esconder em relação a isso. Nós nos estudamos e trabalhamos e o canal é um projeto pessoal que a gente faz com muito carinho porque a gente gosta. Não acrescentamos nada da história, não somos sensacionalistas. Tudo que a gente recebe a gente não aumenta nada e o que a gente recebeu sobre a história dessa polêmica a gente não aumentou nada. A gente apenas falou o que a gente recebeu de um lado da história. A gente pecou, sim, em não ouvir o outro lado da história que é o lado do Marquinhos que eu vou passar pra vocês, tá? Agora vamos explicar como a gente recebe e separamos as notícias do giro, né? Quando montamos um canal ou um bloco sobre sertanejo nós somos acolhidos por vários grupos de pessoas importantes e influentes no meio. Compositor, blogueira, assessor, youtuber, muita gente, cantor, empresário, né? E nesses grupos criamos amizades de trabalho, muitos colocam algumas informações de lançamento nesses grupos do WhatsApp, polêmica, né? E etc. Hoje podemos dizer que recebemos apoio de muita gente, mas ainda é pouco, existe muita dificuldade em reconhecimento e contribuição do pessoal do meio, né? sertanejo com canais de YouTube, acredito que outros canais de YouTube de sertanejo também sofrem com isso. A gente vem procurar uma polêmica ou alguma informação ou até um acesso de uma assessoria de imprensa em algum show e a gente não tem porque a gente vai falar ah, vocês são da onde? Da Globo? Da Terra? Não, a gente é um canal do YouTube que fala de sertanejo. Mesmo assim, a gente não tem espaço, tá bom? Mas isso, a gente está tentando buscar nosso espaço, tá bom? E nessa, sempre recebemos informações por pessoas com mais facilidade de contato que a gente, né? Quase nunca conseguimos ter informações dos dois lados. Imagina eu chegar em algum empresário e perguntar sobre alguma polêmica. Você acha que o cara vai me responder? Ainda mais falando que é de um canal de sertanejo no YouTube, óbvio que não. E no giro anterior a gente falou que a gente tinha um coleguismo com o empresário Marquinhos e a gente pecou sim de não chegar nele e perguntar sobre isso. Mas a gente achou meio inconveniente, né? Eu sei que foi inconveniente a gente não ouviu o lado dele, mas acredito que ele não iria responder a gente sobre essa polêmica ou qualquer outra polêmica que é... em relação aos meninos ou o Juan Marques Ministros também, né? Que é... que é do Marquinhos. Tirando a exceção, né? Do Marquinhos, quem vocês acham que responde a gente? Poucas pessoas nos respondem. Um dos únicos compositores que... A gente vai atrás de muitos compositores. Poucos nos respondem pra gente fazer uma matéria sobre eles, né? Falar sobre as composições deles. Um dos únicos é o Junior Gomes que a gente fez recentemente um Top 30 e a gente fez com muito carinho porque ele não nos escondeu. Depois que a gente gravou ele compartilhou, divulgou, agradeceu muito. E é isso as vezes que a gente quer. Só uma informação, só ouvir as composições que o compositor tem pra gente fazer um vídeo bacana pra vocês. E vocês sabem aqui que o canal não é de fofoca. A gente não é sensacionalista, a gente não gosta de passar polêmica pra vocês. Porém, um dos únicos vídeos que rende é o de polêmica. Porém, a gente recebe tanta polêmica ruim, tanta polêmica que denigra o artista e a gente não passa pra vocês. então vocês conferem o canal e vocês sabem que a gente quer passar o conteúdo de sertanejo e não polêmica. Muita gente fala que alguns falam que a gente é sensacionalista, outras coisas, mas a gente não é sensacionalista porque a gente não aumenta nada, a gente não é um canal de fofoca, tá bom? Se você perceber direito o canal, você vai ver que a gente fala coisas boas sobre o sertanejo, coisas que a gente quer agregar e deixar o sertanejo em evidência. A versão da outra história do Marquinhos é a seguinte, galera, o cantor que falamos que negociou a música com um dos compositores, após o depósito para a liberação, o artista foi informado pelo mesmo compositor que a dupla Zeneto Cristiano iria gravar a música e iria pegar a exclusividade, já que o Zeneto qualquer dupla se for pegar a liberação ou exclusividade tem direito, e o Zeneto Cristiano estava de olho nessa música e o mesmo compositor perguntou pra ele se ele queria outra música, gravar outra música, porém o mesmo não aceitou. Vamos continuar com a liberação da mesma música que o Zeneto Cristiano posteriormente iria gravar. Porém, mesmo assim, o compositor insistiu, você tem certeza que você quer bater de frente, vamos dizer assim, competir, é a melhor palavra, com o Zeneto Cristiano? Qualquer dupla que está começando, qualquer artista que está começando, é muito difícil você combater um bater de frente, vamos dizer assim, com uma dupla grande, igual o Junior Angelinho, Apelido Carinho, eles lançou, fez um barulhinho, Gustavo Lima lançou, fez a explosão, até que o Junior Angelinho não está competindo com o Gustavo Lima, até porque ele lançou bem antes, um ano atrás. Mesmo assim, o cantor que a gente citou no outro giro não quis abrir mão da música e gravou mesmo sabendo do interesse da dupla do Zeneto Cristiano, então, o que aconteceu? O Marquinhos já estava atrás dessa música há muito tempo atrás, parece que na metade do outro ano, porém, ele não quis assinar a exclusividade, porém, porque ele iria gravar o acústico, que lançou a música, no final do ano. Então, se ele gravasse a exclusividade na metade do ano, ele iria perder seis meses, vamos dizer assim, da exclusividade. Então, ele deixou para assinar no final do ano. Foi o que aconteceu. Então, hoje, a gente tem as duas versões da história. A gente não vai dizer quem está certo ou errado, a gente está apenas passando os dois lados da informação para vocês. Eu sei que é chato fazer uma retratação, o Jornal Nacional faz retratação, quem é a gente para fazer a retratação, né? Então, fica aqui, eu espero que vocês não percam a credibilidade da gente, porque vocês sabem que a gente faz com muito carinho e a gente tenta sempre, tenta não, a gente sempre passa a verdade para vocês. E um abraço e peço desculpas novamente para o Marquinhos, o pessoal da Workshow, os compositores, Pancadinha, o Vitor Hugo e o André Vox. Todo mundo da Workshow, provavelmente todo mundo assistiu o vídeo. O Marquinhos falou que a dupla Zaneto e Cristiano ficou triste ao ver o vídeo, né? Eu peço desculpa de coração à dupla, a gente nunca quer denegrir o trabalho de ninguém, tá bom? Então é isso, espero que vocês, Zaneto e Cristiano, Marquinhos, todo mundo, continuem acompanhando o nosso canal aqui, porque o nosso canal não é de polêmica e nem sensacionalista, tá bom? A gente passa muita coisa bacana aqui sobre a música sertaneja. E a notícia que carrega o título desse vídeo é a data do Jorge e Matheus quando eles vão liberar as modas, né? O Matheus comentou um vídeo, né, no Instagram, e um rapaz perguntou para o Matheus quando ia sair o DVD do Jorge Matheus do Jorge Matheus Terra Sem Sé. Quem respondeu esse rapaz foi o empresário da dupla que é o Nux e respondeu assim, vai sair tudo de uma vez na data 16 de fevereiro. É aqui, ó, daqui uma semana ao passar do carnaval a gente vai escutar já o DVD completo. São 16 músicas inéditas, eu não lembro se tem regravação, mas são 16 músicas inéditas. Meu Deus, isso é o coração cheio. Não, eles foram visionários porque eles esperam você passar pela merda do carnaval, né? Você vai estar na merda, não vai ter mais nada, a dignidade acabou. Vai ver o quê? Sofrência? O DVD inteiro do Jorge Matheus vai o quê? Te enterrar no cimento. Você se apaixonou por alguém no carnaval e você vai escutar o quê com o Jorge Matheus? Vai passar o chifre no assalto. E essa notícia quem passou lá no Instagram, muita gente passa notícias. Muito obrigado a todo mundo. Sim, nós, muitas fontes. É, e o Talmon Dourado, ele passou essa informação para mim no Instagram. Então, um abraço aí para o Talmon Dourado, muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um Giro Sertanejo. Semana que vem tem mais, né? Passando o carnaval e acompanha os outros vídeos. A gente tem muito vídeo legal aqui no canal que a gente vai soltar agora na semana também. Beleza? Ah, gente, eu tenho uma curiosidade. Comenta aqui o que vocês vão fazer no carnaval, se vocês vão viajar ou não. Eu e o Miner vamos estar em Capitório, Minas Gerais. Se você encontrar a gente, conversa com a gente. Eu tenho dois metros, tá? Só você olhar um poste assim de longe. Ah, é o Miner do tempo e não surtou. A gente vai estar com um boné. Crachado. Cadê? Crachado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa o like aí de coração, a gente faz de coração, vocês sabem disso. E muito obrigado, de verdade, pelo feedback de todo mundo. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho aí, fumo! Tchau, tchau. tchau. Tchau.